Povo de Deus, a paz do Senhor, um grande abraço do seu amigo, Pastor Gilvã Marques. Quero primeiramente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E quero, mais uma vez, agradecer a você, minha amiga, meu amigo, meu irmão, que nos acompanha aqui no nosso canal de orações. Quero convocar você agora para o grande levantamento de orações que vamos fazer por quebra do mal. Há uma briga que se instalou nesta nação. E para que você entenda, é necessário que oremos. Já estamos em oração e jejum há algum tempo. No entanto, é necessário que a oração, ela seja intensificada com o jejum. E eu quero convocar você, meu amigo, minha amiga, para o grande clamor que estamos fazendo desta sexta para sábado, do sábado para o domingo. Está chegando a hora. É tudo ou nada. As trevas estão se manifestando durante esta sexta, sábado e domingo. E é preciso que você entenda, pois eu sinto sinais que me alertam de setas que estão voando para atingir os filhos da luz. Aconteceu três dias antes da primeira eleição, primeiro turno, e isso está se repetindo hoje. Hoje, está sendo lançado setas para atingir o povo de Deus, para parar muitos cristãos. Para que você sinta dores em pernas nos braços, para que você não consiga se locomover até as urnas para votar. O que eu estou te dizendo aqui é sério. Só acredita quem tem visão espiritual. Mas estão sendo lançadas setas. O mal está se reunindo para guerrear contra o bem. E você que faz parte da oração, do jejum, você vai se fortalecer por intermédio desta oração. Deus vai libertar muitas pessoas dessas setas agora. Ok? É importante demais você estar apto ao que eu estou te dizendo. Hoje, pela manhã, por exemplo, eu me levantei com uma dor na perna do nada. Isso aconteceu na sexta-feira também, que antecedeu o primeiro turno. Eu me levantei com a dor nas costas e agora na minha perna na esquerda, para que eu venha parar, para que eu venha desistir. Mas nós estamos diante, meus queridos irmãos, de um grande, mas um grande avivamento de oração. E quero dizer para você que todas as ações do mal, todas as obras contrárias das trevas, vai cair por terra e Deus vai dar vitória. A palavra de Deus diz no Salmo 91, e eu quero ler esse Salmo completo agora para você, na linguagem mais atual para você entender o Salmo. Salmo 91, diz assim, Salmo 91, diz assim, Salmo 91, diz assim, Salmo 91, diz assim, Aonde quer que você for, eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés, você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz, Eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e lhe mostrarei que eu sou o seu Salvador. Amém? Meu querido irmão, minha querida irmã, para um minuto aí agora. Abre o teu coração para Deus. Deus está trancando agora o corpo de muita gente. Está trancando agora o teu corpo nesta oração que a gente vai fazer. Contra as setas, contra as ações do mal. Ora comigo, Senhor meu Deus e meu Pai. Criador dos céus e da terra. Neste momento, quando mais uma vez, eu me coloco na tua presença, Pai. E este lugar, o qual eu me encontro, é santificado pela tua presença. Deus, eu quero neutralizar toda a ação do mal. Todos os ataques do inimigo. Aquilo que vem sendo feito, meu Deus, no Brasil e fora do Brasil. Contra a tua igreja. Contra teu povo. Contra aqueles que lutam, meu Pai. Pelos direitos do Evangelho. Contra aqueles que se levantam em defesa da família. Em defesa da paz. Deus, eu quero neste momento neutralizar. Toda a ação do mal. Eu quero determinar que seja quebrado agora, meu Deus. Toda a corrente das trevas. Que está aprisionando pessoas. Meu Deus, a seta que está voando. Por determinação maligna para paralisar pessoas. Eu determino agora que essa seta seja quebrada. Quebrada toda a força em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. É no nome de Jesus que eu quero declarar que o inferno não triunfará sobre a igreja. As trevas não triunfarão sobre o teu povo, Senhor. Aquele que ora. Aquele que busca. Deus começa agora. A neutralizar toda a ação do mal. Aonde esta oração chegar, meu Deus. Eu quero determinar a queda dos espíritos dominadores. Aonde essa pessoa ouviu essa oração. Que ela venha a ser liberta. Pelo poder do nome de Jesus. Tudo aquilo que está sendo feito agora, meu Deus. Tudo aquilo que foi feito nesta madrugada, meu Pai. E que será feito hoje em mais uma madrugada. Nesta sexta-feira. Eu quero determinar a quebra de maldição. Quebra de feitiçaria. Quebra de magia. Quebra de domínio de cabeça. Meu Deus, eu quero determinar agora. Proteção para o teu povo. Proteção para a tua igreja, Deus. Proteção, meu Pai. Por aqueles que se levantam. Meu Pai, há uma guerra espiritual travada neste planeta. Mas a tua palavra me diz. Que quando o povo se levanta. Num único propósito. Num único objetivo. O Senhor se levantará. E mandará socorro. Manda socorro agora. Para esta nação brasileira, meu Deus. Manda socorro. Que os teus anjos comecem a agir. Enquanto nós estamos te buscando. Pai, neutraliza agora. Todas as forças das trevas. Pai, o mal não tem poder. Aonde a tua palavra reina. Aonde o teu poder reina. Meu Deus, eu quero determinar. Que caia por a terra agora. Todo espírito nefasto. Toda obra que foi apresentada nas encruzilhadas. Toda obra que foi apresentada nas matas viges. Todo espírito dominador de cabeça. É com você mesmo que eu falo agora. Eu te digo. Desapareça dessa mente. Você recebeu uma ordem agora. De desaparecer no nome poderoso de Jesus. Não adianta resistir. Espírito contrário. Você que está rodeando aí o planeta. Está rodeando o Brasil. E está espalhando na vida das pessoas aí. Setas de enfermidade. Para parar os brasileiros que buscam lutar pela sua nação. Eu quero determinar agora. Espírito contrário. A tua queda. Que o Senhor Jesus te repreenda agora. Que o Senhor Jesus te repreenda agora. Espírito nefasto. Espírito da mentira. Espírito do adultério. Espírito da prostituição. Espírito que trabalha levando enganação para as pessoas. Deus, liberta essa mente agora. Você mesmo. Espírito contrário. Eu digo para você agora. Seja abarrado em nome de Jesus. Caia por a terra. E agora de joelhos. Diante do nome de Jesus. Caia por a terra. Nesse instante. Eu falo com a autoridade. De Jesus Cristo. Do nome de Jesus. E eu declaro. Que neste momento. Deus está amarrando o gigante. O valente está sendo aprisionado. Deus, eu peço que o Senhor atue agora nessa empresa. Atue nessa loja. Nesse estabelecimento. Pai, é o teu povo que ora. Vai libertando essa pessoa. Das dores de cabeças. Dores nas juntas. Dores nas pernas. Pai, essa pessoa que começou a sentir dor do nada. Eu repreendo agora essa seta. Seta diabólica. Eu te amarro agora em nome de Jesus. E desfaço todos os teus encantamentos. Eu ordeno agora, meu Pai. Essa pessoa que está presa em encantamentos. Que foi encantado, meu Deus. Por magos. Por espíritos contrários. Por feiticeiros que vieram de fora para dentro do Brasil. Eu quero agora declarar que esses demônios territoriais possam ser amarrados. Possam ser amarrados. Em nome de Jesus. Declaramos agora a falência das trevas. Declaramos agora a falência do inferno. Eu quero declarar agora na autoridade do nome de Jesus Cristo. Todo o laço e armação. Tudo aquilo que vem sendo apresentado, meu Pai. Aquilo que está em oculto. Eu quero determinar que hoje os planos estão sendo frustrados. Aonde está, meu Pai, neste momento, a foto do presidente. Para que ele seja morto, Pai. Para que sofra um assassinato. Nós entramos agora pelo poder do nome de Jesus. E desfazemos toda seta. Todo laço. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero determinar agora, amarrado, toda ação do mal. Você mesmo, que tem agido no oculto. Você que se esconde e se manifesta na vida desta pessoa, ocultamente. Para que ela não perceba que está sendo dominada por você. Espírito das trevas. Saia agora. Eu te amarro agora. Eu te amarro agora. Essa batalha você já perdeu. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Do nome de Jesus Cristo. Do jeito que você está se levantando, Treva. Aqui também está se levantando o povo de Deus. Há anjos do nosso lado agora. Nós estamos com miríades de anjos. Não adianta. A batalha. Quem vence é a igreja. Quem vence é o povo de Deus. Quem vence é Deus. E mais uma vez. Nessa batalha que está travada. Espiritualmente. Eu quero determinar, meu Pai. Que esta pessoa que está presa ao vício. Está sendo liberta agora. Agora. Em nome de Jesus Cristo. Tome posse. Nem o mal te sucederá. Nem praga alguma chegará na tua casa. Toma posse agora no nome de Jesus Cristo. Aleluia. 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 Eu quero determinar agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus. 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 O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Toma posse nesse momento de uma libertação na tua vida. Em toda a tua área aí. Nesse instante, aonde essa oração foi ouvida, aonde essa oração chegar, demônios bateram em retirada. As trevas que se manifestaram na tua vida foram amarradas agora pelo poder de Deus. Dores nas juntas estão saindo. Dores nas colunas estão desaparecendo. Dores nas pernas estão desaparecendo. O espírito de enfermidade está amarrado em nome de Jesus. O espírito que domina as cabeças, cegando a visão e o entendimento, também está amarrado no nome de Jesus Cristo. Seja liberta. Seja liberto. Toma posse do teu milagre. Toma posse de um grande milagre. Toma posse agora. Diga, eu creio, eu recebo, eu agradeço, em nome de Jesus Cristo. Toda a armação das trevas, o Espírito de Deus nos revelava e colocava por a terra em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Fale aí, sete vezes o sangue de Jesus tem poder. Você vai citar sete vezes o sangue de Jesus tem poder. Amém? Faz isso aí agora sem perder tempo. Enquanto você faz isso, Deus está levando nesse instante libertação para alguém da tua família, para alguém da tua casa. A muitos levantes, as trevas se levantaram com muita força para combater o povo de Deus. Mas maior do que a força das trevas é o poder de Deus que habita em mim, que habita em você. E o Espírito Santo é quem guia a minha cabeça. É o dono da minha cabeça. É o dono da minha vida. Então em nome de Jesus, diga isso, afirme. Diga, Jesus é o meu Salvador. Jesus é aquele que me guia. Diga, o dono da minha cabeça é o Espírito Santo de Deus. Afirme essas palavras aí com muita autoridade. Porque enquanto você está falando isso aí, Deus está neutralizando forças contrárias que sopraram no teu ouvido. Forças contrárias que se levantaram para fazer você parar. Te prepara. É o dia da vitória. É o dia da bênção. Se prepara porque vão tentar te parar de todo jeito. Repete esta oração quantas vezes forem necessárias. Amém, minha irmã? Amém, minha irmã? É momento de você estar de atalaia. Ore. Apresente sua casa. Jejue. Vamos estar no gingjum fortíssimo. E Deus vai nos dar vitória. Porque maior é o Deus que nós servimos. A Bíblia diz que maior é quem está conosco do que quem está com eles. Com eles, o braço de carne. Mas conosco está a mão de Deus. A mão do Deus vivo. Que nunca foi derrotado. Que nunca perdeu uma batalha. Que nunca foi humilhado. É esse Deus que te dá a vitória neste exato momento enquanto você ora comigo. Então, esta oração combateu toda a ação contrária do inimigo que se levantou para te paralisar. Toda a seta foi amarrada pelo poder do nome do Senhor Jesus. Meu muito obrigado. Inscreve-se no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe você aonde você estiver. E o nome de Jesus seja glorificado. Que Deus abençoe a nossa pátria. Que Deus abençoe a nossa família. Que Deus abençoe a nossa nação. Que Deus nos deixe viver a plena liberdade. Grande abraço. E até a próxima oração, se Deus quiser. E até a próxima oração, se Deus quiser.